Música Oi, meu nome é Alexandre Romano, eu sou chefe do restaurante Ela aqui de São Paulo. Hoje eu vou mostrar pra vocês uma receita de rabu de pato, usando cebola, salsão, cenoura, alho poró, vou usar ervas, vou usar alecrim e tomilho e um pouco de pimenta do reino. Bom, pra começar, pegar o pato inteiro, vou salgar o pato, principalmente um pato de 2kg, é o que se encontra no mercado. Aqui eu vou usar sal grosso pra salgar o pato, tá? Salgar por fora, por dentro. O sal fino tem um sabor muito metálico, que ele acaba acrescentando em todas as receitas, por isso eu prefiro usar o sal grosso, que ele é um sal um pouco mais natural. Vou colocar um pouco de legumes também dentro do pato, que eu vou usar na marinada. Temperei o pato, vou pôr ele numa assadeira. O importante é pegar uma assadeira que seja funda, porque o pato solta muita gordura durante a coxão dele. Como eu vou marinar e já vou assar na mesma assadeira, então quanto mais funda e também pra manter melhor a umidade do pato, ele ficar mais úmido no final. Todos os legumes que foram dentro do pato, tô pôndo fora também. As ervas podem espalhar bem. Pimenta do reino, põe inteira mesmo. Só que não precisa ficar preocupado que não vai ficar ardido. Isso é mais pra dar sabor do que picância. Colocando uma garrafa de vinho tinto inteiro. Um bom vinho tinto seco. O ideal é que ele fique todo coberto na marinada. Eu vou deixar com o peito virado pra baixo, que é a parte que tem mais carne, pra absorver melhor o tempero. É uma esmagada nele aqui pra ele quebrar e ficar mais baixo, porque senão tem que usar muita água. Completar com água aqui até cobrir. O ideal é que o pato fique todo coberto, porque se não ficar coberto, ele vai acabar ressecando a carne. Bom, aqui já tá bom. Esse pedaço aqui não é muita carne, só é mais dorsal dele, não tem carne, então aqui não precisa estar coberto. Bom, agora eu tô fechando o pato. Vou deixar ele 24 horas nessa marinada, pra ele pegar o sabor do vinho, pegar o sabor das ervas. Agora eu tô pôndo na geladeira, 24 horas. Depois de 24 horas, eu vou tirar o pato da geladeira, vou pôr ele direto no forno. Forno pré-aquecido a 180 graus, deixar mais ou menos 2 horas, 2 horas e meia. Direto coberto com alumínio, não tiro o alumínio. Se eu tirar o alumínio antes, a carne vai acabar queimando, ressecando, e o molho vai acabar reduzindo antes do momento ideal. Já deu 2 horas, tá assando a 180 graus. Agora eu vou tirar ele do forno pra ver como é que ele tá. A hora que tirou do forno, o ideal é deixar um tempo ele esfriar pra gente conseguir manusear sem queimar a mão. Mas é importante desossar ele ainda quente, porque se ele esfriar, fica muito mais difícil de separar a carne do osso. Aqui o ponto que a gente vai ver da carne, é aqui ó, soltando o osso. E aí a carne tá bem macia. Aqui ó, é importante aí, tirando a pele do pato. A pele eu descarto. O osso, eu volto pra cá, que vai reduzir junto com o molho. Isso aí tem bastante sabor. Bom, aqui eu vou desfiar a carne do pato. O jeito que cada um vai desfiar é gosto pessoal. Eu prefiro com a carne, um desfiado mais grosso. Pra você sentir a textura do pato, conseguir morder. Aqui na mão mesmo, pedaços grandes, grosseiros. Aqui o sabor, você vê a textura, tá super macio. Saboroso. Não precisa de mais sal, ok? Eu só vou corrigir aqui no molho se precisar, depois que eu não acabar de reduzir. No caso aqui, que a gente vai fazer hoje um parpadele, eu vou dar preferência pra usar as coxas e sobrecoxas do pato, que são, que ficam mais macias e mais saborosas. Todo esse caldo eu vou transferir pra uma panela. Vou deixá-lo reduzir aqui até um terço desse tamanho, até ele adquirir corpo, engrossar um pouco. E aí deixo reduzindo com a panela destampada, que é pra evaporar todo o caldo, todo o molho, e ele ir concentrando. Aqui o ideal é reduzir com fogo baixo, não deixar ferver pra não turvar o molho, pra o molho ficar mais claro no final. Quanto mais aberta a sua panela, mais rápido esse molho vai reduzir. Eu imagino aqui que em uma hora você consiga o resultado, sem deixá-lo ferver. É fervura bem baixinha, bem baixinha. Eu couro, bem coado, numa peneira fina. E é o que eu vou usar junto com o ragu nos molhos que eu for fazer. Aqui já tô com o molho reduzido, reduzindo um terço do volume original. Ele fica com uma consistência, cobrindo as costas da panela. Passar o dedo, ele se faz um traço. Esse é o ponto dele. E aqui nesse ponto, eu vou juntar novamente a carne do pato, ao ragu, e vou finalizar a receita com o papardelli. E aqui eu vou cobrir ele com todo o que eu vou... A partir desse ponto, você pode já finalizar a receita, ou guardar, refrigerar. Agora que o ragu tá finalizado, eu vou deixar reservar o ragu, vou finalizar a massa, cozinhar a massa, e finalizar a receita. Antes de pôr a massa pra cozinhar, o ideal é colocar o ragu na panela, numa frigideira, de preferência. Pra quando a massa sair da água, ela já ir direto pro molho quente, pra misturar, emocionar o molho, e a massa pegar o tempero do molho do ragu. Essa massa, por ser fresca, ela é muito coxinha, super rápida. Menos de um minuto. Dá uma mexida na massa pra não grudar, e já vai pro molho. Aqui, eu tô temperando a massa com o molho. Ferveu, já vou pro prato. Esse é o nosso ragu de pato, finalizado aqui com o parpadele. Eu espero que vocês tenham gostado, que façam a receita em casa. E eu espero vocês aqui no Ela também, pra experimentar os nossos pratos. Um bom apetite! E eu espero que vocês tenham gostado.